e aqui mais um ponto da nossa aventura aí para quem gosta de estar na natureza da manhã e olha que maravilha eu vou mandando aí vou mostrando para você o lugar imperdível olha que aspecto bonito desses cascados aqui ó e a imagem é melhor ainda que choa dá uma curiosidade em que a água caiu o decorrer da chuva ela não morreu lá também né mostrando para você a quantidade enorme por ter nos assistido nos acompanhado do perfil admiradores da natureza